Boa noite. Quem se assusta com facilidade, cuidado. Uma imagem impressionante da morte de um motociclista na MG 217, próximo a Poté, foi uma das notícias trágicas do fim de semana na região do Vale do Mucuri. Um morador da região, que passava pelo local, flagrou o acidente e por pouco não se tornou mais uma vítima. Imagens gravadas com o celular impressionam. Na MG 217, o motociclista deslocava sentido a cidade de Poté, no Vale do Mucuri. O carro, no sentido contrário, atravessou a pista. O resultado foi a destruição da motocicleta. O corpo do piloto ficou no acostamento, cerca de 200 metros do local. A moto caiu no meio do pasto. O carro ficou parado no ponto de ônibus. A Polícia Militar Rodoviária controlou o tráfego para que a perícia da Polícia Civil trabalhasse. A vítima fatal foi identificada pelo nome de Ulisses Elisiário Júnior. Ele tinha 44 anos. O motorista e a passageira foram levados ao hospital com ferimentos leves, segundo o militar. Porém, o Samoa conduziu para Teóflotone devido a seu estado. A MG 217 tem 137 quilômetros entre Teóflotone e Água Boa. Ela tem uma pista estreita, cheia de curvas, com poucos trechos com acostamento. E segundo o DR, a velocidade máxima permitida aqui é de 60 quilômetros por hora. A velocidade que a motocicleta estava na hora do acidente ainda não pôde ser informada. A máxima permitida no local é de 60 quilômetros por hora. A polícia investiga se o motorista pode ter feito alguma manobra irregular. Porém, esse vídeo aí consta realmente que ele estava em alta velocidade e consta também que o condutor do veículo, ao acessar a estrada vicinal aqui, que dá acesso ao distrito de Sucanga, também não observou as normas de segurança, o que ocasionou também o acidente. Em alguns trechos, a MG 217 não tem acostamentos, o que limita o espaço entre os veículos. O policial orienta os condutores. Em direção defensiva, o condutor deve observar os seus retrovisores, se não há veículo indo à sua retaguarda, à sua dianteira, diminuir a velocidade e fazer a conversão de maneira correta. O que não foi observado aqui devido ao vídeo aí, né, divulgado aí nas redes sociais, ele não fez essa observação. Esse morador da comunidade de Sucanga, em Poté, diz que outras pessoas já morreram em acidentes nesse local. E nós já deparamos com vários acidentes aqui na entrada de Sucanga, inclusive já teve acho que seis mortos, né, aqui na entrada, sem contar os outros acidentes que teve, né, e graças a Deus não faleceu ninguém. E aí E aí